O que é que está acontecendo? 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 O 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 que está acontecendo? E aí? Desde você vendo? Ada guessedão? A Daveu é o sacerdote? Ver seu carácter é burto noto que você trouxe o espumante certo, nós devemos festejar veja que meu marido festeja sem de mim mas por caridade, não existe o que? estávamos esperando vocês é verdade? certamente, parece que inizávamos sem de vocês você esta noite foi incrível por favor, pegando um bicicleta não, eu não brindo sem meu fratello mas você é paz e ao outro fratello seu dito mas a pieta, nós devemos distrair um pouco se você sabe que vocês são que vocês são? eles começam um trabalho mas vocês que fazem aqui? venem a festejar com nós um bicicleta de espumante porta bem porta bem porta bem sim e dê-me um bocadinho aqui forza um bebê fa-me um brindisi não, não, fa-lo tu mas cani, não vai falar é babboa, fa-lo tu é babboa, fa-lo tu é babboa, fa-ci, dai é que esta representa... é um bocadinho 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 não é um bocadinho 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 agora acho que estou exagerando agora você diz você já sabe que é é um bocadinho é que aconteceu? não está falando de tudo não está falando de novo não está vindo aqui Então, como eu disse, vocês também não sabem o que vocês não sabem primeiro. Eu? Agora o corpo faz a vida? Ah, sim! A culpa é a sua. E aí você está perdendo a cabeça? Não, eu o cervello tem. É louco, não é louco. Mas, como vocês permitem, meu irmão é sempre o regista. E aqui é tudo. Por favor, olha aí. Espere, espere. Espere, espere, contarei todos os que são suicidas. É incrível! Voi, havia definido a representação. E eu, como cada vez, veni dentro ao camerino, para saludar e fazer os meus complimentos. Convém, eram pessoas que queriam ter o nome de estirar. Basta ao camerino. Avança! Convém, eram pessoas que me queriam saludar, eram meus caros amigos e me assistiam tantíssimo. Sim, mas façam um abraço, porque veni dentro ao andar. Que é a roupa que se me dei complimentos. Viglia dizia, pecado é que esta é a última comédia que, dona, eu l'ho fatta aqui. Eu sou rimasto pietrificado. E dava, mas que dito? Esse viglia me guarda com aquele lucivário de gelo. Que lucivário que faz isso? E dizia, Mas por que não l'avevete capido? É bom, eu scherzado. Mas eu estou sempre paziente. E isso? E isso? Donnaiello, caro, na vida das estradas se possam também dividir. Mas agora, no meu momento, falam a roupa, moram a distrar com os amigos. E assim, eu sou usado com a coda entre as mãos. Avete capido? Que eu brilhante a roupa que não me faz faz? É impresa! Mas aquela de qualquer comédia faz isso. Dizia, mas uma pessoa que trabalha com empenho para nós há tantos anos sabe de ouvir essas palavras. Nosso fratele não dá respeito. Abrei, rapido, Peppinho. Diga a língua, dolorado. Mamma mia, Peppinho, como você faz pesante? Estou pesante? Mas você está ligado a mim? Este é o ano de mudança. Agora ganhamos tudo isso. Mas o que ganhamos? Nós temos a companhia, temos o empresário. Mas ele não entende isso. Ele é um artista. Ele é preso da euforia do espetáculo. Não, não. Não entende aquilo. Não, não. A sua cabeça. A sua cabeça. A sua cabeça. Sim, senhora Titina. A sua cabeça. 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 Ou a sua cabeça. A sua cabeça. A sua cabeça. A sua cabeça. de ter interrompido esse momento de festa, continuem, continuem tudo! Somos mortificados, mas nós cá não estamos festejando. Ah, não? E não, estamos fazendo discussão por culpa tua. Por culpa minha? E que eu não fiz mais? Ah, bem, tuas, não tem hora de ir. Força, não, eu estou espumando. Não, não tem nada de espumando, espera. E tuas? Tuas, aqui está a donaia. Ah, a donaia está, também vocês estão aqui. Por favor, eu gostaria de festejar com nós, os nossos amigos. Donaia, vocês me fizeram fazer uma bonita figura. E por quê? Mas você faz ver? Scusa, mas você quer explicar o que está acontecendo? Explosar! Cinco minutos atrás, vocês, no seu cabelo, me dão o serviço. Vocês disseram que essa era a última comédia que eu fiz com vocês. E bem, é verdade. Mas a donaia, você entendia que era o último trabalho que você fez com nós. Força, você explica a Angelo que não entendia que você entendia que você entendia. Não, você diz, a donaia, eu não entendi muito bem. Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Eu não deixo ver. Donaia, você é uma boa pessoa e como empresário você é impecável. Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo aquilo que é uma burtada? Nós dizemos que o nosso trabalho trabalhado se interrompe aqui. Mas olha, é mais bem? Se interrompe? Mas porque eu fiz alguma coisa? Não me cruciam, não vocês fizem nada. Olha, primeiro que meu frateiro, como sempre, se metesse a fogo com um baratista, estava dizendo que se você era uma boa pessoa, você era um ótimo empresário. Mas é por isso que devemos olhar outro horizonte Mas não tem perdão e não pressa a nós Você devemos descobrir novos talentos E também nós, no tempo, devemos fazer um salto de qualidade E quantas gírias para fazer uma pessoa? Que quer fazer? Ele é poeta! Não existe, não existe! Eu não este discorso esse discorso Don Aiello sempre nos deu uma mão E se nós hoje estamos aqui onde estamos E sobretudo para o menos a sua... Soprattutto para o menos a sua parte Sim, eu não estou aqui Don Aiello serve só para iniciar Mas quem escreve com ele? Quem cura as provas? Quem sabe que tem um papel na mesa para fazer um batre em mãos? Don Aiello! A mim, mas que c'entra? Ci são os ruos! Ele é o empresário, tu é o regista, ele é o ator... E então não estamos explicando Então, pegando a escarpeta, por exemplo Porque você ainda hoje te lembra de feliz? Jesus Chamorro Porque começou a caminhar com suas gambe Sem ninguém na espalda que manovrava e gestia E agora isso não pode dizer Eu não tenho interferido no seu trabalho Eu não tenho interferido no seu trabalho Mas você tem provado no início Mas você viu que não encontrou terreno fertile O discorso é bem diferente Don Aiello Existe uma palavra que se chama UFICIALITÁ E bem, essa palavra faz assim que eu faça um trabalho Eu faço um trabalho Eu faço um trabalho Eu faço um trabalho E vou fazer um trabalho E vou fazer um trabalho Não estou mais à noite, Don Aiello Aiello! Para um delinquente! Para um usurado! Não, não, não... Não, não Não, não... Não vai ser entendido que uma companhia deve ser gestida 작업ada da uma companhia Como se diz Porque os CGI neonicam Bengtir, se относam em família Sim, não tem, não vai Eu Board... Eu não irei Pede Não, não, não... Não, não... Não está dizendo muito é o riso o bimbo a cama pra lá e guarda que figura que estamos fazendo anuncio de coaglioni a proposito de isso porque não se andam a prender um café todos quantos forza bravo eu estou passando por um ano porque você não tem mais está no teatro que está porque partindo a dois anos se faz perdido forza andamos bravo ti agora eu te racconto tudo posso vai portar tudo vai 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 aspetta 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 o que você secaça? Dona, eu não vi preguntei de ouvir, cortesia! Não! Não vi voglio ouvir! Mas vai ser normal que uma pessoa que tenha trabalhado por uma vida inteira, com anos de sacrifício e de trabalho, o resto, lhe dê esse agradecimento. Mas como você faz isso aqui da sua? Mas como você pensa? Que lhe atrapalhassem as portas e faziam um linkinho? Quando não era ninguém e escrevete os atos unidos, quem falava com os seus amigos, fazia isso aqui, esses senhores têm talento, são bons atores, quem me curava manifesto e locandinho? Eu vou botar o seu público e você tem o seu carácter, se não fosse venido a ver! Significa que me vengano a veder pela simpatia que é suscita meu frateiro. Scherzado, scherzado? Tanto nós somos todos buracos nas mãos do grande buracinho, o grande artista. Mas qual é o artista? O artista não era lá já conhecido há 40 anos de mestreira, e não será o capocomico qualunque a me cagou? Me lhe vai aqui! E você? Não conseguiu nada? E... Fate uma coisa, retornarmos tra um parque de setemanas, e não paramos entre nós e... Ah 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 ah, Ho capito, Giá eravate d'accordo! Complimenti, e a loro caos paz não é só o torque. La pazzia é uma coisa de família! São bem, Ho capito, Me lhe vai! Ma ricordatevi que serão vocês a acceder aos meus amigos os meus amiguinos são sem palavras você está chegando o culmine? se contenta agora? olha, olha, olha é impossível mas tem uma anima você tem uma animada você tem uma animada você tem uma animada você é um empresário e no teatro de hoje sem um bom empresário não se vai da nenhuma parte quem cura a publicidade? quem nos presenta os teatros? você? você está seguro que não vamos recitar nem no teatro da parroquia? porque eu queria ter essa antipática você não pensou de colocar em cobertura com a Dona Iria? você sabe que lindo cabareiro que você faz isso? Eduardo por favor se chama Eduardo mas basta fa um pouco sério eu sou sério você tem uma ideia? explícala mas que é que explícala? eu já te l'ho acionado outra vez que é? do teu coração? mas eu não sei sabido então é um conflito então eu sou da Dona Iria? sim sim tu não falaste de novitão sobre organização mas eu não pensava até esse ponto qual ponto? dê-te mas porque você quer negar que nós não somos capazes de ir avanti com as nossas possibilidades e os nossos meios? mas que você não faz um empresário sobre o cantinho? que você não faz nada tanto vale que nós não faz nada sim sim scusate se estamos intromessos direttores 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 me piace você diz mas eu queria dizer é como falar um mundo mas porque não me faz finir um discurso e depois te diri as suas conclusões então empresário é uma figura anacronistica que não serve mais no teatro moderno é uma pessoa que investe em uma companhia mas não faz nada porque gravar sobre as despesas da companhia e no contempo não faz perdão credibilidade e vi explico o porquê então nós como nós pensamos? com os soldados que o público paga para vir a ver as nossas representações? e bem inesorabilmente uma parte de esses soldados vai a prender os empresários que não sabe nem como é feito uma companhia e nós no contempo somos costretos a recitar como a companhia do empresário do detalhe mas que? mas não está escrito nós somos a companhia nós somos a companhia que fazemos os sacrificios que estamos à mercê do público no bem e no mal todo o empresário não se passa nem pagamento é só é só porque a finalidade da representação todos os estúdios me deve dar uma percentual eu já acho é bom o melhor é só não é isso é bom mas não temos aggados como nós tem o empresário que faz esse mestre de anos que sabe como se muda, conhece as dinâmicas mas não tem é claro Pepe, Eduardo vai reagir, mas esta coisa não se morra? Quando vai? Cada companhia sempre tem um empresário. Agora, se você vê, ele vai seguir as ordensas de grande escarpeta. Mas você estava quando nós começamos com o escarpeta? Você sabe como era ele teatralmente? E, sobretudo, quando você estava costretado a copiar e recopiar com um ramadinho à noite para o teatro, sorrindo. E te vou estar. Se agora estamos em um teatro, nós estamos em um teatro. Força é perto. Força é como um homem de teatro. Mas como um homem verdadeiro e verdadeiro. Fermi! Se você está falando sempre de nosso padre. Vosso padre. Vão bem, deixa eu estar porque só nós podemos entender. Só você pode entender. Eu não posso. Eu não posso porque estevemos um dado. Eu já tenho feito um sacrifício. Você fez um bom trabalho para um palco e não sei nem como. Você é um grande artista. Vão bem, eu entendi tudo. Já que estevemos aqui, eu tenho um distrito. Não. E tu? Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. E tu? E tu? E tu? Aspera! E aspera! E aspera! E aspera! E aspera! Sim! Mas você não se escuta porque você é prevenido. E tu? E você não se escuta sempre. Egoista. E presuntuoso. E tu? Não entende? Que seu discorso sobre todos nós. E também nós. Não! Não, não, não. Não... Queira. Com você ou kö differente. Seu nome da Locandina. Não é só que ser regista, é primo atorre. Não. Não! Não o sei dizer. Sei bem que quando escreve, os primeiros pensamentos são para nós. É presuntuoso. Mas como se não deve dar certo? As suas filminas são do trabalho. E são portadas em cena dignamente. E também é obrigado a nós que agriuamos. Pepe, você sabe que estamos lontando tanto tempo e se você sabe quanto lhe foi mancado, eu sempre me perguntava de você e esperava de ver você ao seu fianco em miscela. É ambizioso, mas essa sua ambição faz bem também a nós, crescemos juntos, com uma família. Forza Pepe, agora escendi, vá lá a prender e portá-lo aqui que nós falhamos de pessoas civis. Forza Pepe, fa-la para mim. Só porque você é tu a chiedermelo. E vai, vai. Este guardo que scendeva de corso senhora, mas que é successo? Ha visto de que parte estava andando? Ha passado o tabacinho e depois ha girado l'angolo. Ho capito, com permessa. Prima, que é successo? Nada bem, normal e amministrazione. Mas por que Eduardo se é andado assim? Ha parlado da sua nova ideia de companhia. Ah, bem, bem, então? E então se é acerto que o Pepe? Ecco, eu sabia que eles fazem uma outra matina da noite. E eu estou em mezzo. Mas me devo dizer que o que é isso? Que deixasse tudo o seu maliço? E tu não te devo prender tudo isso? Não sei como são feitas, não? Fando paz, se apiccicando, fando paz. Ah, sim, eu sei. E é por isso que eu devo intervenir. Mas esta vez Eduardo tem razão. Eduardo tem razão. Ah, Eduardo sempre tem razão. Ah, títica, quando estamos casados não te tenho mai sentido uma vez dizer Ah, mas não é como diz Eduardo. Mas por que Eduardo pensamos ao mesmo jeito? E tu sabe como somos crescidos e aquela cama passada. A nós a experiência nos uniu, o palco nos uniu. Ah, isso não serve, títica. Mas pensamos também ao pobre Pepe? É certo que pensamos. Mas por que Eduardo se arrabbia tanto? Porque ele queria que ele pensasse como nós. Porque ele quer bem. E porque ele quer o seu bem. E também Pepe quer o bem de todos e dois. Ascoltamelo, a metade, escutamelo sentindo. Porque a razão pode haver também. Ah, sim. Mas esta vez você está com Eduardo. E ele não disse mais uma coisa mais justa de isso. Mas se posso ver, o que ele disse? Ele quer meterse em propria. Não tem mais necessário do empresário. Nós não temos mais necessário. Não tem mais necessário. O resto, nós fizemos tudo por nós. E agora toca pegarmos um pouco de glória. Então, se eu entendo, você quer gestir da só a companhia? Não da só. Com mim e com Pepe. Não tem mais necessário. Bem, efetivamente, não é que você quer. E me diz que você tem razão. Pieta, estou feliz de pensar como eu. Se você quer dizer, toda essa discussão, essa situação, a mim está consumando. E a minha mãe, você tem razão. Mas sabe que fazer uma coisa? Mas disse a mim, quando terminará toda essa história, nós vamos fazer um bom dia. Ah, menos mal que você está. Desculpa, mas que aconteceu? Eu vi o Eduardo que estava estava arraindo, mas depois de outro outro fratello que estava seguindo. É sucedido que Eduardo tenha licenciado um empresário Mas como? Eduardo licenciou um empresário? Sim, senhora, no sentido que a companhia não tem mais necessário de um empresário que a gestesca Como não tem mais necessário? E quem se trata de organização? Nós Voi? Como vocês sempre fazem os atores? É que significa? É bem, no sentido que não tem experiência Nós temos experiência do palco-scênico e isso basta E poucos depois a partir de perguntar Se não está bem, lá está a porta E Peppino, que nem pensa? E tu, é uma pergunta do sé Mas como é possível que há certas coisas na esta cerveza? Mas tu, se estivesse lá embaixo, é visto a cena? E segundo te, genio, que não pode pensar? E que não sabe? E diga-se, fará algo, se citará entre 3 e 4 horas E como? E lá, gente Ti dico, tudo aquilo que dices tu é giusto Mas agora que sabem também os ragazzi E explica-ci um pouco como podemos nos comportar E como podemos nos comportar? O regista decidiu assim E assim deve ser Eu estou com Eduardo Eu me fido Se ele diz assim, quer dizer que não tem razão É que podemos caminar com as nossas cabeças No fim dos contos, quem é que se estivesse visto tudo isso? L'impresário? Que a dona ieri não sabia nem que nós que eravamos E a mim não está bem Como a ti não está bem? E não está bem Nós somos uma companhia e do momento em que não está mais O proprietário que nos gesta O proprietário que nos gesta As escolhas as escolhas As escolhas todas as escolhas E já Um de nós se alza na mattina E quer fazer a revolução do teatro napoletano A Cossia A Libros Mas que dices? Parla sempre que dices Se não sei o que não sabe Eu não me la sento De portar avanti o projeto Fatemi capire prima o bene Come intendete gestirla I ruoli all'interno della compagnia Le paghe Mas quanta explicação vuoi avere? Já te l'ho detto prima Se não está bem Lasta a porta Tanto de donna em companhia Ne teniamo in abondância Mas agora basta, hein signore Basta Não se metete por aí Que já a situação é aquela que é E a mim é porque lhe é armada Mas eu mando direi Certo Era para movimentar um pouco a coisa Já é ampliamente movimentada a coisa Fiti Mas os nossos fratelos pobres Cioè Se metterão d'accordo? Eh, isso não sei Voi lo sapete como são fatos Appena stavamo parlando Eduarda Ha pediado que a porta E se é andado Spero só que Peppino É riuscito ad acchiapparlo E intanto te dico C'è una cosa ancora più importante da chiarire Cioè É mai possibile que questi due Non se mettono d'accordo su niente? Scusate Non vai dire O Cancelliere e o Presidente E che stanno pagando? E que me saci? Già Tu sei rumen Eduarda e Peppino Oh! Ma perché hanno litigato? Ah, ancora Due Due E tu li conosci Hanno due caratteri Che non conciliano Stanno in continua competizione Una gara Chi ha ragione? E ha sempre ragione E ha sempre ragione Eduarda Né, ma tu sei sempre pronto Ma perché non è ver Peppino Avrà anche il suo carattere Ma alla fine si sta sempre a quello che dite voi Uh! Vabbè, perché guarda più esperienza È un artista completo Sarà scontroso, sì Ma non si può dire niente Né come regista E né tantomeno come attore Eh perché Peppino non è artista È più giovane È più brillante E a me sinceramente mi sta più simpatico Ma non solo a me Ma non lo vedete il pubblico quando lui entra? Non può aprire bocca che scatta l'applauso Ma la battuta Chi gliela scrive? Ma sentite, calmatevi Che non ha tasto la piccica vera E ora ci avessi messo tutto il riflesso Ah! Buonasera Mi manda la costumista per gli aggiusti Ah! Certo, picceressa Tutto sul palcoscenico Tu sai già dove devi vedere, è vero? Sì, sì La Santa già mi ha fatto tutto all'ambasciata Eh, va, va Con permesso Eh, Viti Ma quando è che la Santa deve stare là a faticare? Sì, ma non mi ricordo Pure all'altra commedia Venne lei a farci gli aggiusti E la Santa dice che è molto portata Quando fu bellella si sedette in prima fila e seguì tutte le parole Non mi vorrei sbagliare Ma mi pareva che ripeteva tutte le battute appresso a me E che l'agra tu le riesci a ricevere le battute appresso a essa? Ma veramente! E io sto bene, visto papì Adesso che ci dovrebbe stare la spumata francesca Eh, ma che è questo silenzio? Eh, ti dico Eh, niente Parlavamo Eh Discutavamo Lo fate lì presa Eh, esattamente E che ne pensa la compagnia? Eh, cadavozza, cadavozza Siete d'accordo? Sì Ma, ma tu Tu sei d'accordo? Beh, ti dico Effettivamente ne abbiamo parlato ecco Lui mi ha spiegato questo punto di vista Io gli ho spiegato il mio e... Eh, d'accordo Ah, hai visto? Quando si parla civilmente ha una conclusione Si aggiunge, si arriva sempre, no? Guardate, io non vorrei guastare il momento Ma se vuoi sapere qual'è sta conclusione? Vostra sorella ci ha parlato di una gestione impropria della compagnia Il litigio con donna Aiello ma non c'ha lì da capire Non ci sta niente da capire Ci siamo levati una volta e per sempre il peso dell'impresario Da oggi in poi la compagnia la gestiamo noi Io, Peppino e nostra sorella Eh, questo l'ho capito Ma voi vi sentirei in grado di prendervi una tale responsabilità Peppi! Alla fine pure voi siete d'accordo? Guarda, no, no A primi fatto pure a me è sembrato un azzardo Ecco Poi ne ho parlato con mio fratello e lui ci crede tanto Nel resto, come compagnia ci conosciamo da tanti anni E conosciamo le nostre potenzialità Ecco, li crede noi Eppure io Possiamo crescere Bravo, Peppi! Ma vi immaginate che bello? Una compagnia tutta nostra Senza nessuno che ci impone dove andare e cosa fare Oggi la compagnia, domani un teatro Ecco, dove sei il frio? Io non voglio smorzare gli animi Ma non vi sembra un rischio troppo esagerato? Alla fine voi non siete degli impresari Siete solo dei bravi attori come me Come te Perché tu ti ripeto una brava attrista E vabbè, lavoro con voi da tanti anni Lavori con noi da tanti anni, allora? Siamo cresciuti insieme E questo che significa? Secondo te basta un applauso E' una povera esperienza per sentire una brava attrista E vabbè una poca attrazione Dicenevi, io non voglio Ditemi Io ho saputo che tu segui le parole Conosci tutte le battute a memoria di tutti quanti Te ne ricordi qualcuno? Certamente E ce ne vuoi fare se dico che non ha questa brava attrice che teniamo qua presente Ma signor De Filippo, vedete io ho un po' di vergogna Non ti preoccupare Mi sono sicuro che mi fai fare una bella figura E chiamme due, allora stai una piccola E state una po' così, fammi farlo Quello che ti ricordi, a piacere tuo Una cosa qualsiasi Una cosa vostra Ah, onore e piacere Fammi sentire Luca Rie Luca Rie Luca Rie Siete ma buono che la cattolica Perché io non ci faccio più Con te Tua figlia Tua figlia Tua figlia Tua fratello O vedi che il barcone E' bravo Guarda la buona Perché io non ho saputo Sai che faccio? Io rapo E mi voto la coppa a bacio Luca Rie Perché io non ci faccio più Non ci faccio più Luca Rie Non ci faccio più Bravo Avete visto? Che bravi attrici nel sangue E non bastano qualsiasi applausi E' una po' per esperienza Per definire una brava attrice Non va a partire Ma sono che Ah ma sta dal lupo Va Va Arrivederci Comunque il vestito è pronto Tra un paio di giorni Ma tu stai andando a ricca stai? Eh scusatela Questa pensa solamente al teatro E non ha capito Che ci stanno cose più importanti Come per esempio Fai i consigli E tornare a presa Lei che c'è stato fatto Eh Ringraziamo a Dio Che la faccio per te Gesù Una giornata stessa Che la devo prendere il muro Lo fai una macchia E stai scorto Sì Non mi guardo Ripeto le battute loro Ah Che bene arrivi lì per tutta la massa E chiamme Chiamme Che la padrona Aluc Scusate Buona giornata a tutti Buona giornata Buona giornata Buona giornata Aspettate un momento Ricordami bene Come ti chiami? Reggina Ho capito Eh ma va Se no più malucca Ah Finalmente ce l'ho ammazzita Stavolta Abbiamo trovato pure la sostituta Sicuramente da meno problemi Ehm 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 Nella tua compagnia Ci serve una compagna Ahahah Sì Sì Ridete ridete Povera bambina Se entra in compagnia La fate traumatizzare Ehm Ehm Ma quale bambina? Ehm Ehi Ugo E quanto si pensa? E tra su di una piccivella Che ci dà dei guardi a tu per tu E ha detto Che siamo tutti quanti A torungoli da parola Specialmente tu Ma Una bambina sta per mettere Dici queste cose Ehm Ma il bello non è questo Ehm Ehm E che su di te Ehm Ha ragione Ahahah Ahahah Ma non lo portificare Ecco Noi non lo dobbiamo fare Ehm Ma Ma Uri Dov'è che me ne vado Ehm 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 Basta scherzare Ma parla di cose importante Ehm 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 Ma adesso si è fatto un po' tardi I ragazzi sono stati Guarda a quello lì Si è messa un'altra volta a dormire Facciamo che ne riparliamo domani Ehm Ma non li leggete proprio questi ritri È però Edua Io vengo Tanto la decisione l'abbiamo presa I ragazzi l'hanno pure accolta E che tenemmo bisogno di una colmessa Non signore Voleva dire che siamo tutti quanti contenti de entrar a fazer parte desse novo capítulo da limpanhia Ok, eu entendi, então ficam em dia 7h e vamos lá para cá Não, mas... E vamos lá para cá Aí você vai me levar com o que vamos fazer as consegne Você faz sempre um cabaretista Não você entende que o teatro é uma coisa séria mas vissada com inveja O teatro é sacrifício O teatro é gelo E você vai levar com o cabaretista Basta Rimaniamo così, chegamos domani mattina alle 8h e ninguém se prende o cabaretista Vabbè, facciamo come hai detto a tu e mi rimane a mattina alle 8h Qua ti ho venido con gente che rimane a sera se fa tarde Io vi dico il testo che dobbiamo interpretare e vi do anche le parte Mi raccomando dite al custodio che scendete che chiudo io e lui se ne può andare Buonanotte Peppino Noi andiamo tutti qua a casa di Antonio ad aprire quella bottiglia di spumano Si se fanno a rapir Ti volete unire? Eccomelo Andiamo Si festeggia A dove vai? Perché Titina non vi unite anche voi? Andiamo da Antonio Noi non andiamo da nessuna parte Dobbiamo rimanere qua a dare una mano Ma quella mano, Titina? Quello vuole rimanere solo lo conosci, no? Noi siamo i fratelli e la compagnia è pure nostra Dobbiamo rimanere qua se il nostro fratello ha bisogno di aiuto Forza, non fucri a tu Vabbè, Titina, allora faccio una cosa a questo punto ti aspetto giù se no tu come te ne torni Non ti preoccupa, pie mi accompagnano loro E allora pie, unitevi a noi dopo la venite a prendere Che dici, Titina, unisco? Non ti permetterà che non mangi il ricchio No, no, ragazze perché sto stanco E' meglio che me ne vado alla Sargiosa Eh, ma poi, allora andiamo, eh Forza, andiamo, eh Ma dai, fatevi un sorso anche per me Non vi preoccupate che ve lo facciamo sapere Ma io vorrei sapere che cosa c'è da fare Anche se dobbiamo stare con le braccia concerte dobbiamo rimanere qua con lui Eh, gli angeli custodi Scusate, non capire? Ma oggi ho dimenticato a venire a caveri Ma oggi ho dimenticato a venire a caveri Ma ti dormi se no? A fuoco! A fuoco! A fuoco! A fuoco! A fuoco! A fuoco! No, no, non mi preoccupate faccio da solito Mi sono rimasto perché dovevo mettere a posto alcuni oggetti di scena Poi sinceramente stasera voglio mettere un po' a scrivere, capito? Ah, vabbè E tu hai veramente Io proprio questo ti volevo dire Ecco Bene, adesso tutti quanti abbiamo accettato la tua nuova idea Ecco Eppure io che come sai, insomma, avevo qualche perplessità E mo tu sicuramente per la nuova compagnia, no? Vuoi proporre un testo nuovo? Certamente Un testo nello, no? Per forza Dunque, ormai i tuoi testi li conoscono tutti quanti e per carità, eh, sono applauditi Capita, andiamo a tutto, dove vuoi arrivare? Sì, hai tutto soddicendo, tu, ma poi ti dico Ti volevo dire, ecco Perché adesso che dobbiamo ricominciare non lo facciamo con un testo mio? Un testo...duo? Sì, tu come sempre ti curi la regia, ecco Però, siccome fino adesso abbiamo portato in scena soltanto i tuoi mi sembrava opportuno proporne uno mio Credo che già hai organizzato tutto, hai deciso, quindi No, no, ma che deciso? Io volevo soltanto proporre... Ah, allora la tua era una proposta Sì Ho capito Stasera mi metto a scrivere, eh? Se parla con i muri è la stessa cosa E adesso tu che continui a parlare con i muri Eghia, ma basta Noi decidiamo che testo fare Adesso ci sono decisioni più importanti Dobbiamo stabilire i ruoli, i compiti Io voglio proporre un testo mio Ma perché non lo dobbiamo prendere nemmeno in considerazione? No, no, nemmeno letto Ehi, vabbù Troppo sereno Buonasera, scusate, i fratelli di Filippo E perché non si vede? Anche volendo, signore mio, io non posso Peppino, e non fai tutto bello in figura Scusate, signore, io non volevo offendervi Non vi preoccupate Combatto con questa sventura da che avevo dieci anni Sapete, mio padre buonanimo Tornava sempre tardi dal lavoro Per non farci mancare quel piatto di zuppa Che dovevamo dividere in quattro persone Vabbè, abbiamo capito, andate avanti Quell'anno mia madre venne a mancare Perché una carrozza a via Toledo Non la vede appostata fuori alle scale della chiesa Eh, non so vedi La via tu direttissima Era la sera della vigilia Noi tre eravamo seduti a tavola Ad un certo punto Papa mio si alza E ci porta un pacchetto sigillato Tenete figli miei È Natale anche per voi Noi non riuscivamo a trattenere le lacrime dalla gioia Avevamo avuto il nostro primo regalo di Natale Apriamo il pacchetto E finalmente vediamo ciò che custodiva Una bellissima matita Oh mamma mia Quello per me fu il regalo più bello Che avessi mai potuto ricevere Una di quelle sede in cui papà tricava a tornare dal lavoro Io e mia sorella giocavamo a tirarci dei regalini Shuu 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 Ad un certo punto Mia sorella lo tirò con una tale peemenza Che io non riuscii a fermarla Come un razzo Shuuu Shuuu Mi colpì proprio qui Nell'occhio Quella fu l'ultima cosa che vi Sentite a noi ci diciamo No Non voglio la vostra compassione Sentite io non voglio essere insensibile Ma questa è la storia di un solo occhio L'altro Altro Ha una storia ancora più triste E sentite a me spagnatami Mamma mia Mamma mia come sei cinico Dite signore In che cosa possiamo esservi utili? Niente Volevo salutarvi Stringervi la mano Sapete Anche se io non posso vedervi Vengo tutte le sere al teatro per sentirvi Ah E incantarmi davanti alle vostre opere E a noi fa piacere avere degli spettatori così affezionati E come no, e come no Il teatro serve pure a questo, no? Tante volte fa superare molte barriere Certo Sare lì nel palchetto Sognare Imparare le battute per me E' un'emozione indescrivibile Voi poveri Siete degli artistoni E Una compagnia che sicuramente resterà nella storia Ecco perché sono tutte le sere lì al teatro Per vedere No calza mai per sentirci Ma non vedi che sei insensibile Ma E' possibile che non riesci a capire Quello il signore voleva intendere Che quando viene al teatro a sentirci Si emoziona così tanto che è come se ci vedesse Giusto o no? No no Io mi vedo proprio No ma se voi avete appena detto Ah ci avete creduto? Avete visto? Questo era il prelito No no Io non sto capendo lì Signore Io sono un vostro ammiratore E accanto Si si questo l'abbiamo capito Passiamo al mio tavolo Io non sono un vero gileto Questo bastone l'ho comprato al mercato Mi sono inventato questa parte per fare colpa su di voi Per entrare nella vostra compagnia Non vi serve un mio plattone? Ma guardate guardate io che mi stavo pure compenetrando Dite la verità Vi ho commosso E non direi proprio così E come direste? Fai cagliere Ma come facci cagliere? Io ho fatto tanti anni di capetta nelle filodrammatiche Pensavo fosse venuto il momento del salto di qualità Per questo mi sono proposto Sentite voi siete venuto I miei fratelli mi hanno pure creduto Vi facciamo i complimenti Ma ora è venuto lì però Chiediamo cosa fare E non mi prendete in compagnia? No E a voi signora Non vi ho convinto un poco? Siete stato simpatico Ma non ci si comporta così con dei professionisti Quando faremo i provvini se li faremo Poi ne riparliamo Però dice la verità a me è piaciuto E non lo avevamo tutti Ma non vi sarebbe nemmeno una comparsa Un figurato Siete un po' Un figlio drammatico A me non mi piace né come figura Né come intonazione nelle battute E il ciclo che hai interpretato è fin troppo esagerato Vuoi qualche altra spiegazione? Perciò stami asserito State dentro alle filodrammatiche Perché la c'avrai sicuramente Una brillantissima carrina Certo che ha fatto Facciamo così Iate venne Se ci dovesse servire qualcuno Vi faremo sapere Ma io vi posso essere utile in tutto Vi porta pure gli altri Sabe' Mo parlo io con i miei fratelli Ja' non venne incaricati Ja' Allora ci compie No no Però vedrò quello che si può fare Allora sapete che faccio? Si Adesso vi aspetto giù al teatro Guarda scendete Portatevi Non c'è dei bisogni Vi contatto io Ma ma te lo voglio No 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 me ne stavo andando Forza Allora vi aspetto giù al teatro Alta che lega pure Con permesso Ah no se sei rivenuto qua per il provino ti avverto che non è cosa Qua se c'è una parte E via Buonasera Buonasera Bravo L'avete detto stesso voi Siete anziano Avete fatto un viaggio lungo Fate una cosa Andate a riposare E tornate un altro giorno Capisco Siete così stanchi da non riconoscere il vostro umile corrida Ma aspettate ma Ma voi siete E' bene si togliamoci la maschera Gentilmente dove posso facciare il cappotto Signor Pirandello Guardate voi E che ci fate buona Come che ci faccio Sono venuto qui per voi Ma che dite E voi è piaciuto E' il testo E' il testo E' la parte tra me e lui E' il resto della compagnia E' il finale E' il finale E' stato bene Per il figlio E' fanno respirare Anzi anzi Accomodateli Ma vuoi sapere che sta succedendo E tu? E tu? E tu hai visto chi ci sta qua? E sentiamo che ci sta Il signor Luigi Pirandello E' il col dono che hai fatto Ti lasciata un bacio per tutti Ahahahah Bella questa Lo sapete Lui è più anziano di me Non ci ha fatto salire Buonasera signor De Filippo Maestro No maestro siete voi E a che cosa dobbiamo queste cose Ero qui a Napoli Stavolta la vostra rappresentazione E non me la sono fatta scappare Bravo bravo E ti ti è piaciuta? E' come dire di nuovo E' il tuo altro scrive benissimo Un atto unico e eccezionale Ma perché non lo ampliate? Non lo fate diventare Una commedia intera? Beh mio fratello Effettivamente ci stava pensando Eh si si E pure io in verità Gli ho suggerito qualche idea Ah E' il tuo vero Tu ma no E' come la pensa lì Ah si Si maestro Forse domani lo farò E dite E' il resto degli attugni Tutti bravi Affiatati Ma come state? Come è andato il viaggio? Tutto bene fortunatamente Soltanto sapete E' l'età che non ci sta più Ah ma non lo pensate davvero Voi siete mirandello Non avete tempo Non avete età Come i vostri scritti Io vi ringrazio Ma anche qui abbiamo Lo scrittore senza tempo E sono convinto Che non abbiamo ancora Visto tutto Riuscite alcuni pari Ottimi sfitti E bellissime rappresentazioni Senza offesa Edoardo io avrei un desiderio Di proporvi Di portare in scena Un mio testo Signor Mirandello Ma voi così ci rizzingate Ma fai uno scherzo Ma che scherzo Cosa ne pensate Edoardo? Maestro Io Ma voi veramente fa Ah E secondo voi Non avete a scherzare con il teatro Anzi Facciamo una cosa Che le dite di portare la turma in napoletano? Addirittura Io dovrei rimaneggiare Un vostro manoscritto Se lo sto chiedendo io Ma veramente Signor Mirandello Ma per me Sarebbe veramente un onore Ma che fai Potete fare l'opera di Mirandello? E se se la sente Che male c'è? Ah benissimo Molto bene E allora ditevi Quale testo Volete proporre al pubblico di Napoli? E beh Così su due piedi maestro Non saprei Eh no Il berletto al sonagli Mi piace il berletto al sonagli? E come? Il berletto al sonagli? E vabbè calmata Perché calma e calma Signor Mirandello Scusate Io non vorrei offendere Ma E tu sei sicuro? Sono sicurissimo Ma Ma noi proprio adesso stavamo parlando Poco fa di Mettere in scena un lavoro nuovo Della nostra tradizione Insomma Beh se avete già deciso cosa fare Io non voglio assolutamente intromettermi Scusate maestro Ma hai capito l'occasione che ci sta proponendo Tutto il mio lavoro nuovo Stato La tradizione Stato un po' cazzo Maestro Scusate per l'esuberanza di mio fratello E noi siamo veramente onorati di accettare la vostra proposta Benissimo Allora vuol dire che in questi giorni vi ho il materiale del berletto al sonagli Quando siete pronti cominciate anche la traduzione Io non ho parole per ringraziarvi con tutto il cuore Ma quale ringraziamento è il piacere mio Voi siete giovani e talentuosi E specialmente voi come autore E' un mio dovere aiutarvi a crescere E signor Piratevi scusate se mi prometto eh Ma se voi volete veramente aiutarci E soprattutto visto che il mio fratello vi piace così tanto come autore ecco Ma perché non pensate di scrivere una cosa insieme a lui? Ma te lo sta azzilotta Beh in effetti non è una cattiveria Non è una idea anzi Ma lasciate stare Ma quello sta scherzando maestro Invece voi state dicendo seriamente Ma perché non mi prendete mai sul serio? E' vero che io parlo sempre di humorismo Ma non è quello che sto facendo adesso Ma no, l'umorismo lo stavo facendo io Eh no, mi dispiace Ma nemmeno voi state facendo l'umorismo E no, signor Piratevi Lei sta facendo il comico, non l'umorista Bene servio, signor, vorrei prendere il gioco di vostro fratello Chiedendogli di scrivere un testo con me Consapevole del fatto di non averlo mai concesso Ma soltanto per chiudere con un abbattitito del tipo Stavo scherzando Quello sarebbe stato humorismo Ebbene guardi, io ve lo dico sicuramente Volete scrivere un testo con me? Ma io non me lo faccio dire una seconda volta Benissimo, allora vuol dire Insieme al materiale dei pernetti astronauti Invio al vostro impresario anche qualche mia rovella Chissà che non ci sia qualcosa che vi possa interessare Maestro guardate quello che dite sta tutto vendetto Ma il materiale dovete inviarlo direttamente a me Perché proprio oggi il nostro impresario ci ha lasciato Un buca brutta notizia Come fu questo successo? Io non lo sapevo Mi dovete scusare No, no, ma che avete capito Nel senso che abbiamo deciso che non abbiamo più bisogno dell'impresario E quindi lo abbiamo licenziato Questa è comicità signor Pirandello L'attore che licenzia l'impresario Beh, una scelta coraggiosa ma saggia E allora in bocca al lupo alla compagnia adesso come vi chiamate? Ah, e voi, e ora come ci chiamiamo? Sì, sì, ecco Il teatro umoristico dei De Filippo E allora in bocca al lupo al teatro umoristico dei De Filippo Quando avete letto le novelle mi scrivete una lettera e ci mettiamo d'accordo E' stato un piacere Ma l'onore è tutto nostro Maestro aspettate Dobbiamo suggellare questo momento Se volesse una fotografia No, ma noi ci abbiamo pure la mano E dove sta? La vado a prendere io? Sta nel mio studio, dietro i costumi Ah, no, no Lasciarti tu No, no, e voi non vedo nella foto Forse mi è più bella L'umorismo di Pirandello Aspettate qua, c'è lui che è una persona, eh Ah, aspettiti, fammi la cortesia Vado a prendere, tu sta proprio dietro i costumi Sì, 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 certo, con permesso Pirandello Maestro, io vi dirò ancora scusa per le superanze di mio fratello Lo sapete, lui è ancora troppo giovane E' un conservatore E' più tradizionalista, ecco Beh, io questo l'ho capito Voi avete altre vedute Beh, ecco Io faccio quello che posso Sapete, io Io non vi leggo Io vi studio E cerco di trasferire nelle mie umili opere Quelle che sono gli insegnamenti dei vostri manoscritti Del resto, non è che mi apprezzi tanto come attore Mi stimo più come autore Vedete, Edoardo, io nella mia vita ho cercato di modificare un po' il teatro Forse un poco ci sono riuscito Adesso sono anziano Tocca a voi andare oltre e rompere i vecchi schemi Ecco la macchina fotografica Ma, ma pervina Si è perso in due teatro Mi ha detto che conosceva lui la persona che ci doveva scattare la fotografia Io non so neanche a chi si è rivolto Ho mandato via pure il custode Eh, ma vada per io un momento Ma dove sta? Eccoci qua, eccoci qua Ecco la persona Noi ci facciamo fare la fotografia Io vi ringrazio per avermi dato questa possibilità Per la fiducia che avete riposto nella mia persona Io con la fotografia Perlomeno la sai usare Certamente Sì, sì, facciamo così Io Ecco, bravo Maestro, venite qua Uno Due E tre Sorridete Interrumpiamo le trasmissioni Per comunicarvi una notizia straordinaria Le forze armate tedesche si sono arrede agli angolo americani La guerra è finita Ripeto La guerra è finita E allora E allora questo nuovo capolavoro Nuovo? Sì, questo qui che state provando Io non l'ho mai visto Ma lo vedete che come impresaria non valete neanche due soli E perché? Ma questo è un lavoro che io rimaneggiato in qualche piccola parte Ho fatto qualche modifica Ma per il passato voi l'avete pure diretto Ma lo, ma che avete capito? Io mi riferivo ad altro A questa vostra nuova idea di cui tutti parlano Il momento rimane soltanto un'idea Fate bene a immaginare e a creare Dopo tutto quello che è successo Dovete riportare le persone al teatro La gente deve dimenticare Ha bisogno di ridere E voi Ci potete riuscire Su Ditemi forza Confidatemi Ditemi qualcosa Di che idea si tratta? A seconda guerra mondiale Vedete donna I Voi come tutti quanti gli altri Siete portati a pensare Che la guerra sia finita Invece non è vero Non è frenuto niente Si vabbè Ho capito Ma ditemi direttore Perché mi avete mandato a chiamare? Giustamente volete sapere il motivo direttore Donna I Ma quanto tempo è passato Dall'ultima volta che venne cacciato? Si Oramai sono passati quattordici anni Ma avete fatto bene così Si perché Voi avete cambiato modo di fare teatro Ed io Adesso Ho capito l'importanza delle parole Che vi diceste allora Certo Ho passato Dopo aver perso il lavoro di impresario Nei brutti periodi Ma poi Voi Mi avete mandato a chiamare Dicendomi Che avrete bisogno di un direttore scemo E ci l'ha fatto male Eppure Il fatto di averla accettato Quella è stata la mia fortuna Io per questo vi ho chiamato So che vi state interessando delle nostre spese Volevo ho reso conto Sapete Direttore Che vi devo dire Purtroppo il periodo è quello che è La gente è scossa E non si è ancora ripresa Però Io sono ottimista Ah siete ottimisti Eh beh questo mi fa molto piacere Si Perché voi oramai siete conosciuti Il vostro nome È sinonimo di successo E sono convinto Che appena farete un lavoro nuovo Subito Ritorneremo alla ribalta Tutto quello che dite voi donna Ema Vedete I tempi sono cambiati Il teatro è cambiato E i costi sono cambiati Bisogna economicizzare Bisogna fare qualche taglio Ah Nel senso che Che qualcuno se ne deve andare Sì E me ne posso mai andare io Eh non lo dite neanche per scherzo E significa che dobbiamo fare a meno di qualche persona Sia pure importante Ma che poi non è strettamente propedeutica Alla nostra attività Ah La costumista Ah la costumista Assunta Assunta Ma quello sta con voi da più di dieci anni Eh lo so Eh ma Si deve fare Glielo dite voi A malincuore Certo ci sta pure qualcun altro Che se ne può andare Eh Ehi Qualcuno per esempio che lavora dietro alle quinte No Dietro alle quinte sono tutti fondamentali Eh no Eh no Ci sta qualcuno del quale possiamo benissimo fare amico Eh L'attrezzista Ah l'attrezzista don Giovanni Don Giovanni Ma quello sta con noi da moltissimi anni Lo portai proprio io Si deve fare Si deve fare Si deve fare E va bene Se questa è la vostra intenzione Vuol dire che questo crudele compito Me la sto morire E io stesso avviserò queste persone Ci vado in questo momento Scusate donna Iria Ricordatemi ma da quanto tempo lavoriamo insieme e voi Pieda Quando sono tornato saranno cinque anni E facete una cosa Siate venne pure voi Ma state scherzando non è vero E questa Mi sembra la faccia di uno che sta scherzando No ma Fatemi la cortesia donna Iria Andando andando Avvisate l'attrezzista e la costumista Mi raccomando Non vi dimenticate eh Donna Iria E non fate quella faccia Tanto siete abituate no? E prima hai vista donna Iria Non ha poco carico per tutti i scatti Ma non doveva parlare con i due Ecco vedo La cacciata è una volta E ora dove sta? E ora dove sta? E ora dove sta Là dentro è chiuso nella sua tana E che sa che sta pensando Non sai che adesso per trasintare la cervella Malata Ehi amma Tu lo sai che si chiude là dentro per creare Si si l'artista Caravaggio Ehi scherzo scherzo Intanto tu lo sai che io l'altro giorno Gli ho fatto notare che nelle commedie che scrive I protagonisti sono sempre uomini E' naturale E a me non mi sta bene Proprio mentre stava dando le parti Me lo sono preso sotto al braccio e gli ho detto E' tua Ma niente di meno il teatro è fatto di soli uomini Come mi piacesse se in una commedia La protagonista fosse una donna E lui che disse? E niente O sai come è fatto? Mi fece una guardata E tornò a dare le parti Ha visto? Parli con un muro No no Io sono convinta che questa cosa l'ha colpito E secondo me con quello sguardo ha voluto dirmi Certo sorella mia Appena posso da contenta Sorella cara tu vivi in un sogno Quello là pure se scrive una commedia Che ha perdito il nome di una donna La ispira a se stesso Eh ghiamma Peppi tu si sembra lo stesso Ma lei ti dì ma non ti senti pure? No no sto bello Sto bello e fatela vedere questa tosse Non so il dottore ti può dare qualcosa Si si hai ragione Hai ragione Va bene e dimmi una cosa eh Oh piccirillo che dici? Come sta? Oh piccirillo Zipeppi quello va per i 21 anni Eh che vuoi per me serve il nipotino eh Certo che il tempo passa Per loro e anche per noi Per te eh Io sono ancora bello Sono giovane e pimpante Si si Ma anche tu puoi mettere in capa Che oramai ti è in età E sei pure padre di un figlio Ah non mi fa pensare Non mi fa pensare Non mi fa pensare Luigi mio Adesso tiene quattordici anni Ah ah E proprio ieri Sai che cosa mi ha confessato? Mi ha detto Papà A me il teatro piace Com'è bellissimo Ho teno proprio l'into sangue Eh ma che sangue sangue Si mettono a fare le battaglie che facciamo noi I giovani d'oggi non hanno la nostra tempra Non sono abituati a sacrificarsi come noi Vabbè invece Agustino è mio Vabbè che ora Augusto è diventato Agustino Oh eh Io sono da mamma E posso riuscire quello che voglia Come ti dicevo Agustino adesso sta all'università Dice che vuole scrivere Io e Pietro lo appoggiamo Proprio su questo non ci possiamo lamentare E è questo che vorrei far capire a Luigi La gente non vuole venire più al teatro Adesso voglia il cinematogono Il lavoro cambia Si evolve E se non hai un titolo di studio Una laurea Sei costretta a rimanere sempre Nei livelli bassi della società Eh che peccato Che il nostro fratello Questi discorsi non li può fare Ah ti dico Quello vedi solo al teatro Il teatro su tutto Eh Se va avanti di questo passo Non so nemmeno se si lavorerà mai La famiglia Se vuoi volessi sapere Che sta facendo Questo è il suo diro Vedrà che la sottospecie così Ah oi Allora Almeno questa volta sei stato Un po' più gentile con Don Taglielmo Beh Pippo Doveva essere fatto L'ho fatto e basta Abbiamo tagliato la testa al toro Piuttosto Cerchiamo di stare preparati Perché dobbiamo fare le prove Anzi Ma manca a me gli aggiungi Veramente non ci stanno tutti Ah sim, não falta uma. Angelina, eu vou fazer isso aqui, olha como eu digo. Olha, 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 pensa que a pobreza está aqui já da meia hora. E então quem é essa retardada? Regina. Ah. E vai bem, será trattado de um contrattempo? O resto é sempre pontual. Certamente haverá um contrattempo, mas como você disse, você se está fazendo tarde, e vamos ver se queremos começar. Infatti diria que podemos começar, no? No. Como não? Mas o resto, na parte que temos que provar, a Regina, há só duas batidas, que Angelina poderíamos entrar rapidamente a ler? Ninguém leu, niente, se espera a Regina para começar. E não ser capadosta, tenha pelo menos rispetto dos ragazzi que estão aqui já há um pouco de tempo. E depois a Regina se deve assumir as suas responsabilidades. Queira, que registro, que temos lá, a posta. Mas você já firmou? Ah, você já firmou? Você é um ator como todos, quando os outros outros devemão filmar. E vai, Peppino, firma. Mas você já firmou? Certamente. E vai bem. A meu caro fratello Eduardo con affetto Peppino de Filippo. Ti ho, ti ho, a fazer também a dedica? Então, tornando a Regina... Sô, senhor, Eu entendi, não se preocupe, quando vieni, eu falo para agora, para o momento, esperemos. Ah, então, o grande Eduardo tem um cuore. E isso que serve para ti? Que serve, serve. Quando ela acredita que fosse Angela, a retardatária, ela pensou-se de procurar ela. Você sabe que era a tua regina, que você tinha mudouido e disse de esperar ela. Mas nós não somos mesmos dois? Nós temos que entender que você com o que eu tenho perdido a gama. E quando você vê que você tem uma pontinha para ela, é como se avesse um poder sobre você. Você faz quando... Você está dizendo que pensa em seus negócios, ou mesmo, pensa em suas mulheres. Você tem que dizer que eu não me lembro que quando você faz isso, você vai fazendo o faranello com Dolores e Angelina. Ah, ah! Essa é explicada a versão para essas duas pobres mulheres. E com que você faz o faranello, eu falo um pouco, como faz o resto com toda a companhia. E com que seu pai e sua família são um homem sério. E que você diz que eu não sou um homem sério? Sim, sério, Eduardo. E Peppino não queria dizer o contrário, mas é também verdadeiro que se nota esse seu comportamento de comportamento. quando você fala com a regina e quando você fala com os outros filhos da companhia. E mette-se o seu ristapristo. Sim, então nós somos inventados. É o último chegado. É a mais jovem da companhia. E a mais jovem da companhia, a início foi sostenida, foi ajudada, e depois, com o tempo. Sim, sim, com o tempo. A proposito do tempo, não vai na cor se está fazendo tarde. O que vamos fazer? Sim. Sim. Sente. Avete sentito? Que cosa? Questi passi pesanti que vengono da esta parte lì. Este é sicuramente a regina que está vindo. Sono seguro. Basta fa... La regina ci ha fatto la graça. Buongiorno. Caffé. Ah, vai piacere. E que ci volete? La friocina vicino al caffé? O vi acontentate di una spogliatella? Cos'è paz? Pepe, ma tu... Ah, eu não vou. Mas que te digo que fazemos a república? Guarda, Eduardo... Não hai capito que o teatro é uma coisa seria? Vá vissuto com ele. Ascoltar. E não falha como fa o feco da mano a me. Eduardo, não há ordenado a lui o caffé. Ah, então lhe ordenado tu. Direttore, vi meraviglierete? Não lhe ordenado nemmeno eu. Se posso averle ordenado este caffé. E appunto. Quello che ci stiamo domandando pure noi. É vero? Sai que c'estas tu? Visto que está aqui, a menos nós assalamos um pouco, no? É para ti mano. Vamos. Vamos. Vieni qua. Vieni. 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 Che schifezza. Ma este é caffé? Bem vista. Ecco. Quella que você está lá? Você deve sair lá. Mas portam naar dentro e don' inferiore, mas o um pegue a caffè a caffè a caffè a caffè a caffè. Vieni. Veramente, signore mio. Io non posso. Ah, e por que não puoi? Mas o um pegue a caffè, mas não tem! E, a dizer o vero, nasce não me lembro da barra. Como? Vistão que me lembrou? você lembrou de mim? Não torne muito, mas. Mas viste. Mas espete. Unde o chegaste. Bem! Bem! Viste? Está andando ali. se não havia visto, capito? Eu acho que você se lembra de mim. É que eu deixei no seu coração um bom record. Toma! Diretora! Você lembra de que você me disse? 14 anos agora? Sim, fazemos anos. Mas não. Eu disse uma outra coisa que você me disse. Ah, de mudar meu estilo? Não. Eu me referiço a quando me suggeriste de ficar com os amadoriais. Eu fiz o ensinamento do seu rimprovero, e agora eu estou aqui. Pronto para aceitar a sua oferta de entrar em companhia? Aguido, aguido. Voi? Estão por perguntar? Nós. Mas talvez você... Força! Estou esperando! Um gram! Espirituoso. A risada é fina. Não, não, não. Uma risada grossa. Sabe uma coisa? Você quer entrar em companhia? Sim. Como te chamas? Gino. Allora, escoltame bem, Luís. Eu tenho uma possibilidade que eu vou dar, mas uma só. Graças, graças. E espere, a verificação. Ti dico? Mamãe Cortesia, não me manda um bicicleta, vai? Subido! Não me manda um bicicleta. Não me manda um bicicleta. Não me manda um bicicleta, não me manda um bicicleta. É um bicicleta! É um bicicleta, não é um bicicleta. Sim. Não deve fazer outro que portá-lo de lá, até aqui. O pôs no tavolino e dices, aqui o água. Me lhe explica, ou eu te lhe explico? Não, não, é que isso? Se... se... E começa. Aqui o água. É troco rápido, repito. Aqui o água. E tu faz quartaria? Repito, é troppo legal. Aqui o água. Usa um outro pique. Aqui o água. Não entendi, não entendi. A fascina é muito legal. Porque não é bom, não é bom. Não entendi, não entendi. Aqui o água. Bravo. E bem, eu me credevo que eri um pouco mais inteligente. Perfetto. Mas como você deve posar? O bicicleta no tavolino me o colocou no bordo. Bem, eu entendi que você me quer facilitar a presa. No teatro não é assim. Você deve ser natural. O bicicleta vai apagado ao centro do tavolino e deve dar uma batata sem nenhuma impressão. O teatro é realidade. E vai bem, eu não pensava. Certo. Queira 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 queira. Comunque se fosse andata bem esta messa, as escenas, eu não tinha para as presas em companhia, porque se são plens de homens, a nós servem as drogas. Dizendo queira 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 queira. Porque você pode dar uma possibilidade. E dángela queira, faz uma companhia sua. Não é queira 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 queira, eu me mandei em companhia com um amador. É a segunda vez que te piace tanto. Gino, como você disse meu irmão, nós, em companhia já temos tantos homens. Se você fosse uma mulher, você também fazia as grinfias de Don Peppino e de Pilipo. Ok, vamos lá, vamos lá, então, nós teremos presente. Como você disse, 14 anos atrás. Mas eu não me arredo, sabe-se. Faz o que você... Eu entrarão na sua companhia, o público me aplaudirá. Voi, me escriturarei... Se não vou, eu não. Eu entro tudo, com permissão. Não te liberarão facilmente de vista o quanto. Eduardo, que queremos fazer? Vamos começar. Eduardo! Que tristeza é diventado surdo nosso fratello. Eduardo, você tem pelo menos respeito aos homens que estão no palco já há um pouco de tempo. Sim, sim, você tem razão, você tem razão. Você tem razão. Ele também tem razão. Você 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 tem razão. Como quando você era jovem. Ero. Você lembra? Eu imitava todas as suas partes. E depois pensava. Você tem razão. Se um dia eu vou fazer isso. E você tem razão. E você tem razão. Absolutamente. Para mim é um honore. Poder você ver recitar. Não. Isso não faz bem a família. Mas você tem razão. Mas você tem razão. Se você tem razão. Se você tem razão. Eu estou perdendo a paz. E o seu marido? Meu marido está no palco escenico. Como todos. Sabava que estava lá. E invece. E o pai decidiu o contrário. É verdade. É porque, Pazzo. É tão bonito aqui. É mais familiar. E depois quei tempos. Você lembra quando eu portava os vestidos. E os tenei só em assinto. Eu era pequena. E vedei esses vídeos recitarem. Calcarem as escenas. E hoje é giusto. Que tudo isso seja nosso. Nosso. E eu disse. Nel senso. Ah. Que você quer? Finalmente. Que você quer? Senhoras e senhores. Vem, vence. Vem, vence. Vem para a compra. Vem, vence. Vem, vence. Vem, vence. Escolta claramente. Vamos. Vencemos. Vivo, a diretor, estão esperando sopra. Vão, não ouvir que se acham? Vem. Eh, desculado pela antesa. Alors, Eduardo, da onde vamos? Está refletindo. Ah, eu vejo que vocês têm portado os copiões Certo, nós antes estávamos passando a parte É ainda que os copiões não vão Não, eu queria dizer que estavam fechando as batidas com as adiões da última vez Echiam, vamos começar Dois dois meses, tudo bom Como? Você já colocou a cena, dito Ah, você tem uma mão? Ah, não, obrigado por fazer isso Ah, finalmente se provou Ieri que não nos vimos, eu fiquei muito mal, é verdade, Ugo? Regi, eu gostei, eu não faço um estômago Ah, eu sou mais antipático do que o solido Eu esta mattina? Eu sei que o seu não é o solido Eh, Pepe, esta mattina eu vi a Dona Aiello que falava com o Eduardo Mas que aconteceu? O solido, o empresário que se levou Ah, ah! A batuta, a batuta. Ah tu é tua, não te lembro? A batuta é tua. Sim, sim, mas assim, de província, basta só a batuta que vem primeiro. Vá bem, regina prendi posizione e dai a batuta. Que? 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 Que batuta é? Contestualizada, no? Vá bem, te faccio dare anche la batuta di qui. Ti dico a seduta, per cortesia. Dai la batuta ancora precedente. Que é stata? Que? Que batuta é? 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 Ma perlomeno se dovete suggerire, abbiate la compiacenza di farlo come si desigui. É che a me tu hai, però a così metto in difficoltà. Metto in difficoltà? Que é a quarta volta che facciamo questa comedia, ancora non sa la parte. E dagli perlomeno un imbeccato. A me l'imbeccato mi serve. Vá bem, ti suggerisco io. Vá bem? Ricordati che hai vinto. Ah, si? Ho vinto 20 milioni. 85 milioni. Quattro per figli. Quattro. Vá bem, per una volta facciamo quattro. No signora, abbiamo sempre fatto quattro. Sempre quattro? Sì signora, quattro. Vá bem, per noi è una vincita di poco, quattro milioni. Ma che te ne importa a te se è poco, se è assai? Non ti abbassare quattro milioni. Hai capito? Piacere, Pietro, tu e Antonio suggerite col copione in mano. Direttore, scusate, io non devo dire niente, sto quasi sempre firme, ma quattro è a 70? Ti abbassiamo l'occhio e non ti amo. Hai capito? Allora, eduardo, riprendiamo da dove Mario diceva di aver vinto. Quello l'ha battuto, bravo. E allora il primo atto praticamente è finito. E che ti gioca che ci fanno quattro per montare questa scena? Quattro, ti faccio vedere. Forza, papì, andiamo avanti, non perdiamo tempo. Donna, donna Cugè. No, per piacere papì, devi stare col gusto dritto e mi devi dare la battuta con la voce impostata. È chiaro? Donna Cugè, ho vinto quattro milioni. Quattro milioni? Madonna mia, non ci posso pensare. Non ci posso pensare. Guardate, guardate. Questa, questa è la giocata. E questi sono i numeri dell'estrazione. Don Ferdinale, questa notte mi sono sognato a vostro padre. E tu la cosi mai mai sapete? Peppi, tu hai vinto quattro milioni. L'hai capito o no che hai vinto? E me lo devi schiaffare in faccia che hai vinto quattro milioni. Non si capisce niente, così. Non si capisce la vincita. Non la ti si vede negli occhi. È chiaro? No, ma... Aspetta un momento. Allora. Ma io ripeto la pressa a me. È chiaro? Maronna mia! E io non ti fai vedere. E tu mi hai abbattuto come dico io. Ma io la faccio come dici tu. No signora, non è come di chi. E va bene. La ripeto dopo. Ma andiamo avanti. No! Io non vado avanti. Sai da lui chi sta quello. Ma chi sta chi è? Chi sta? Scusa tutta nessuno. Non se ne approfitto questa cuccia attosso a me. Eh... 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 Ma non mi devo più chiesa. Ma stai ragazzo. Tu tieni il coscio sotto. E allora? E sono storta. E tieni storta. Ti vedi il coscio sotto? Si! Oh! Ti vedi tu. Ma io ti vedi il coscio sotto. Io sono storta. Va bene, questa qua la perdiamo in scena così tu me l'avete fatta. Ma ve l'avete fatta? Ricordatevi le battute eh. Perché io non mi pago a scrivere. Vanno bene così. Vanno bene così. No, perché poi è spiritoso, funziona eh. Ma... Credalo. Ti è piaciuto la battuta? No, non è che non mi piace. E allora avanti parla, dici. Niente, sono tante cose. Allora ci ti parlo. Io già lo so quello che mi vuoi dire perché ti ho sentito là dietro che mormoriavi con le altre. Ma me lo devi dire qua davanti a tutti in pace. Niente, a me piacerebbe cambiare il repettore. Fare un teatro un po' più impegnato. Sempre con sto napoletano. Ho capito. Ascoltatevi tutto qua. Allora tu rimani all'è. Allora fammi vedere un po' come cammino. E questo che c'è? Allora ti ho detto fammi vedere come cammino. Per un'attrice come te non dovrebbe essere difficile una camminata. Andiamo a cominciare là e finisce qua. Forza. Bravo. Torno indietro. E questo è una camminata. Guardatevi che il nostro dialetto è una lingua. E non la vimma perdere. E ricordatevi soprattutto che il nostro teatro manda messaggi ben più importanti di quello in lingua. Ha ricordatavelo tutto qua. E' come non trovarci d'accordo. Caro Antonio. Principe. Principe. Cuore odore. Antonio carissimo. Che bella sorpresa. Ma quante feste. A saperlo vengo più spesso. E tu sei sempre il benvenuto. Non gli date retta. Fa cosi con tutti. Ma in fondo è un buon accione. E vabbè la tua. Ando qua facciamo teatro. Chi vuole ricordare? Il teatro è gelo. Ma non mi toccare per dire. No, per amore di Dio. Chi lo tocca? Eccoli qua. Mi volevi conoscere. E' un onore signora. E' un onore. E il mio autista. Aveva il desiderio di conoscere i grandi di Filippo. E teno proprio a farci un bravo guaglione. Ehi signora, un buon guaglione. Io tengo i due quarant'anni e cinque figli. E tengo pure i dolori aromatici. Però il mio principe è troppo buono. Su ragazzi facciamo una cosa. Fate una pausa. Ma avete visto che bella sorpresa? Ma continuate. No, no, non ti preoccupare. Continuiamo dopo. Andi. Andi. Andi con la Durham. Prego. Anna! Oh no ti pro repackiати? Ma vediamo. Chi non c'èamuchè? LGTB,っと ho le opzioni. Oh! Principe. Bauki! a lei venimos a vederla ao teatro, eu estou muito emocionada. E qual são os próximos peintiátanos? O que está preparando? Mas você não deve ir a pegar um café? Força! Com permisso! Sempre sanguínea a nossa titina. Caralho, vai por tu, Guadalupe, vai. Graças, princípio, muito obrigado. Mas agora eu vou contar com a minha mãe, que ela não quer crer, não quer crer. Com permisso, senhora, com permisso. Prego, prego, prego. Que bravo, Guadalupe, se vede, eh? Sì, Carlo Caffiro. Está com me da tanti anni, é pessoa perbene e fidata. Ah, se vede, se vede. Adesso, se permettete, eu raggiungo ai ragazzi giovani a prender un café, eh? Eh, come pico, ma come? Non ci vediamo da tanto tempo e tudo ne vai, proprio adesso. Raggiunto. Ma eu pensava que devia ser um momento intimo tra voi. É o mais intimo de te. Calma, está ali. Força, sentiamo. Peguamos uma série ao princípio. A melhor, a melhor. A melhor! A melhor. Ah, grazie. Ah! Que, a sé, o princípio? Se hai detto, la prendo io. La melhor, la prendo io. Peppino, Peppino! Ah, grazie. Ando, ando, e raccoglici un pochino. Che cosa stai facendo al teatro? Eh, a dire il vero sono un po' fermo. Non ho tempo. Troppo impegnato col cinematografo. Ah, eduato, tu tensi qualche pregiudizio verso il cinema. Invece a me mi sembra piaciuto, eh? Ah, e a me, Peppino, non c'è bisogno che te lo dico io, eh? Posso parlare con qualche produttore. E come no? Mi fa ripassare piacere. Ma no mo' però. Per il momento sei ancora in compagnia. Un domani forse. A dire il vero in questo periodo ti manca assai il teatro. Eh. Come si dice? Il primo amore non si scorda mai. Eh, beh, ando, come mai da queste parti? Eh, ti dimmi, mi trovo a Napoli per degli affari burocratici. Eh? E mi sono detto che faccio? Non vado a trovare dei Filippo. Ed eccomi qua. Eh, eh. Ai principi, io ti vedo troppo bene. Questa deve essere la dolce vita di Roma, eh? Eh, caro Pietro. Tu parli così perché l'ultima volta che ci siamo visti è stato quasi un anno fa. Eh. E tutti sappiamo la vita che facevamo. Eh. Non ne parliamo, non ne parliamo. Uai, se non era per te che ci avvisavi. A quest'ora saremmo stati in un bel campo di concentramento. Eh. Ci siamo nascosti in posti impensabili. Dov'era tua? Mamma mia, non mi ci far pensare. Se ci beccavano tutti e due per come stavamo abbracciati. Chissà che cosa pensavano di me. Ah no, a proposito, non ti nascondo che mi stanno ballenando delle idee per degli argomenti proprio su questo, per dei testi, proprio su questo argomento qua. Ah, per te, mi fa a serie ci. Sì, sì. Sì, sì. Io neanche ne sapevo niente. Eh beh, tu hai un po' di spazio, non glielo vogliamo dare. Ah, do? Vuoi fare il cinema? Eh, vabbè. E che fa? Le due cose si possono fare contemporaneamente. Prendi lei, per esempio. Certo, all'inizio pure io avevo le mie remole. Però non mi nascondo che anche in questo settore si hanno belle soddisfazioni. Ah, è normale. Oggi tutti conoscono i grandi dodò. E' pochi Antonio De Curtis. Fortunatamente noi siamo tra quei pochi. E' una colpa tua, eh. Perché tu vuoi sempre rimanere solo in casa. Chi ti viene a vedere al cinema, al teatro, pensa tutt'altro di te. E sei comico, brillante, socievole. Eh, già, già. Ma quella è tutt'altra persona. Ah, si? E perchè non ce la pregano il più pocaresti, ah? No, Pietro, ma non sta dormendo. E lasciamolo dormire. E poi andò qui a comandare per quella cosa del produttore, eh. Ma magari capita che facciamo un film insieme. Per me sarebbe un grande film. No, guarda, sì, sì. E che dici? Mi vendo pure io un personaggio. E chi un personaggio di te? Eh, già mi immagino tutte e due roba. E fuori al cinema che si legge Totò e Peppino. E la dolce vita, Peppi, eh, svegliati. Per il momento ti ho detto che sei ancora in compagnia. Se vuoi fare il cinema, là stavolta te ne puoi andare. Eh, va bene, ma non è il caso di scaldarsi così tanto, eh. Noi stiamo fantasticando. Tu stai fantasticando, lui no, è vero Peppi. Eh sì, va bene. A me piacerebbe essere pure una star del cinema. Anche là ci si diverte tantissimo e si possono fare cose che qui sul palco sono impensabili. Eh, vai, chi ti mandi? Ah, e tu hai, non fai l'offesa, mamma mia, come si pesante. E poi tu li ha fermi questo fatto che sono pesante la prossima volta ai nazi giochi. Uè, tu, parli come va, viè. Qui ogni limite ha una pazienza. Per bacco e anche per vincere. Ma... Il po' del limite o no, se ci vado. Se ci vado, eh. E qui c'è te? Eh, va bene, adesso vado. Oh, aspetta, Antonio. Ma noi dopo le prove andiamo a mangiare qualcosa insieme. Pulisci tanto noi. No, ti dico, lo sapete, la sera quando sto a Napoli c'ho sempre da fare. Ma sembra che l'ho fatto lo giro delle persone. Sempre. Vabbè, Antonio, allora sempre mettiamo gli accompagni, eh, così guardiamo un po'. Ma come? Noi dobbiamo fare le prove? Tu te ne vai. Vabbè, ma cinque minuti il tempo di prendere il caffè è che ho un amico che non vedo da tanto tempo, è vero? E volete pure voi qualcosa? Vi porto un caffè. Chi? Chi del caffè non lo sapete fare, però? Ah già. Lui sul caffè è viziato. E tu a me? Ando, io sono viziato. Che il caffè è una cosa sa. Allora, buone prove. Mamma sa che io voglio. Sì, va bene, va bene. Arrivederci. Arrivederci, Antonio. E venici a trovare sempre. Ando, ricordati che per te a Napoli il nostro teatro è sempre aperto. Il rumo per voi è sempre aperto. Grazie, principe. Arrivederci. Arrivederci. No, principe, venici a trovare più spesso. Ah, va bene, va bene. State buone. Arrivederci, principe. Arrivederci, principe. Mi raccomando, accogliete voi i ragazzi che adesso salgono. Io vado un attimo nello stesso. Sì, sì, non ti preoccupare. Qua ce lo vediamo noi. Sì, sì, va bene. Vivi. Hai visto che stranezza, eh? Eh. Pagliaccio al cinematografo e nobiluomo nella vita. Ehi. Grande attore e uomo nobile. Bene, bene. E beh, io l'ho venuto davanti a tutta politica, lo so. Pieni, devi credere. Tutti questi litigi io non li posso più sopportare. E non ci affacci più a stare dietro alle loro teste. Anche io ho i miei problemi. Titi, ma tu non ti devi prendere tutto questo tossico. Ma già, tu lo conosci come sono fatto, no? Ognuno di loro deve lottare per cercare di emergere sull'altro. Come si dice d'altronde, due galli nello stesso pollaio non ci possono stare. Eh sì, lo so. Ma io sono la sorella maggiore e loro sono i miei fratelli. Ed ho il dovere di farli andare d'accordo. Titi. Titi, mannaggia capa tua. Tu te la devi far vedere questa tosse. Stai messa lì a me. Non mi dà retta. Lasciavi stare. Lascia che si accirano. Non ne pensate. Loro vedono che tu sul palco ti affatichi e non ce la fai. E che fanno? Si fermano? No signora. Continuano a prendere le tosse. Non ce la ti dì. Titi. Hai ragione anche tu. Ma credimi, non ci affaccia a discutere manco con te. Non mi dira niente. Ma vaga a prendere un bicchiere d'acqua. Titi, non ti vedo bene, vuoi che ti accompagno? No, no, grazie. Rimani qua, caso mai avessi venito aiuto. Sicuro, Titi? Si, sicuro. Non ti preoccupa. E vai piano piano. Si. Si. E dove esci? Che è stato? E dove ti devo parlare? Diga, estou aqui. Poco fa se é andata a tua irmã que não se sentiu muito bem. A tua irmã e Peppino a deveria deixar de lidar. Soprattutto na verdade da lei. A verdade do seu mal é a sua irmã. Vá bem, a tua irmã foi feito, Pedro. Eu entendi que tu te preocupes, mas eu me preocupo. Tuve, não. Você vê como dirá Maric. Vá bem, mas que entra? A discussão tra mim e Peppino são outra coisa. A lei não cê entra nada. Se cê é uma coisa com a qual andamos de acordo, é apenas o afeto que nutrimos nos confrontos da nossa irmã. E não, não. Eu me permito de contra-battar. Quest última afirmação que você disse, não lhe mostrou. Ano, é já. Que vocês são muito ocupados a lotar entre vocês para ver quem emerge. E não se não se sentem conto nem do que acontece. Eu ormai vi conheço da tante anos. Eu fiz o calo, não me faz mais nada. Mas parece normal fazer essas filmadas davanti aos filhos, davanti a pessoas que com nós têm apenas um contrato de trabalho. As pessoas que estimam. Vá bem, não me faz uma coisa exagerada. Olha que... As discussões ocoram por tudo, nas companhias, nas famílias... E como? As discussões normales, onde há um confronto. E, sobretudo, as discussões que começam com a finalidade. E tu? Tra de vocês é uma guerra com Deus. Eu não te escondo que eu estou lá, lá, para dizer... Tietê, mas a te que você faz? Você sabe bem que atrícia é? E se altrettanto bem, quantas companhias gostariam da sua filha? Mas a Tietê não nos deixaria mais? Que problema! Que a grande atrícia, davanti a vocês, se faz parte, para deixar espaço à sua irmã. Às palcoscene, lá atrás, ela não se é mais comportada da professorista. E tu que estou, sei boa! Eu sou convinto que as críticas que recebem do público fariam menos mal do que as que você fazia tu e o teu fratello. Mas tu lhe mai guardado na faca? Sim! Quando lhe litigado? Ah? Lhe mai guardado nos olhos? Porque quando aquela pobreza é costretta a fazer momentaneamente da giudice para fazer paz entre os dois. É assurdo, Eduardo. Uma irmã não deveria jamais fazer a giudice entre os dois irmãos. E, mas, você que faz? Puntualmente, ela colocou da parte e não se rende conto que está tendo a fazer com uma pessoa e não com uma máquina. E não me desculpe, Eduardo. Mas se as coisas continuam assim, eu vou ser costretto a persuadir a filha se me dão pouco de pausa. porque a sua pobreza não precisa. E agora, eu, se sou venido aqui, não sou venido como cunhado, mas se me permete, como um fratello. E agora, não me deixe de carreira e não me deixe de carreira e não me deixe de carreira. Comporta-te-te na frente! Então, vamos começar com essas provas? Sim, senz'altro, appena arrivano agli altri, começamos. Não me deixe de carreira esta comédia. Mi piace tanto tanto esta parte. Diretto, mas você que dê? Eu faço bem? E bem, nós vamos seguramente modo de corrigirla inserir. Mas por mim é um honore ser diretta da você e recitar ao nosso fianco. Você é um grande artista e um ótimo escritor. Eu, quando estou com você... Eu, amarei com o piacete. Scusa se me intrometro, mas eu vejo estranho. O que aconteceu? Não, regi. Não aconteceu nada. Mas você está aqui? Sim, eu sou. Mas agora estamos em duas. E o seu marido? Meu marido está no palco pelo escenografo. Dovevam ver algumas coisas. Mas... Mas Eduardo? Olha, é um momento entrado no suficio. Mas eu l'ho visto muito estranho. Pensaroso. Mas você sabe algo? Não, não tem nada. Comunque, não se preocupe. Seguramente é andado a chiudir nas suas fantasias teatrales. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Sim, não tem nada. 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 éatan doido. Eu direttore não não tem nada. não tem nada. você não tá E não se senta a cabeça sua, para entender, para entender, para entender. Está bem, mas vão fazer a cabeça de novo. Isso é muito difícil. Scherza, scherza. Titina, continuamos com essas provas? Certo. Apenas o meu irmão, começamos. Angela? Si? A proposito, prima é venuta a Sarta. Ha portado o costume modificado. Fai uma coisa, indossalo e tenilo. Então, vamos ver se dá fastidio durante as provas. Corro! Que? Adoro? E vado a provar o vestido. Ah, tu sei cá. Mas não se está fino a ano? Tu lo sapevi, estava com o cenografo. Eh, se era a te veneva rimana. Ma as provas não foram ancora inizadas. E que c'entra? Volevi, pelo menos, venire aqui e dizer não é essa scema como se senta. Mas porque não se senta bem? Não, nada de que. Mas agora está bem. Fidi? 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 Mas agora do Peppino está? Eu proprio a ele estava pensando. Ele disse que se tratava apenas cinco minutos com o Antonio. Mas é passado mais de uma quarta hora e ainda se deve ver. Spero só que ele che arriva antes de que ascequille à venta. Esperamos bem. Troco tarde. Mas que bebe Peppino? Não é venido agora? Eh... Avrá avuto algum contrattempo e retardo. Vá bem. Comencemos o mesmo. Mas é tudo bom. Vá cominciamos o mesmo. Vá cominciando sem que pegue. Sì, senhora. Avrá capido que você teve algum contrattempo. Mas não se preocupe. Mas você deve ter tudo quanto a parte de lá. Vá comencemos o rito. Está estendo ao altar. Ecco-me aqui. E tu que faz? E eu estou andando a montar o costume para provar. Mas você entendeu qual é a comédia que estamos provando? Certo. Este é aquele que me diz. E o que é o costume da outra comédia? Angelo, este é o costume da outra comédia. Uh... Scusa-me. Mas nós provamos uma matinada e uma tarde. Não vou viajar. Tanto paciência. Vamos lá. É. Bom dia. Permissão? Angelina, você tem um escenografo? Qual é, Angelo? Eu sou Luísa. Mas na verdade, como se é combinado? Mio fratello me disse que me servia uma atriz, e possivelmente uma mulher. Mas por que eu nunca visto uma atriz masculina? Ugo! Olha lá, como eu fiz agora? Quem era essa? Que a mim é feminina de carne? Mas me parece. E vai, provas. Luísa? Deira. Diretore... um da... Um... 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 Tu... 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 Sei inguardabile como um homem e como lei. Mas se tu vamos a tirar os枕 de afili, te de lá... Um... Ah... Um... Um... o meu olho, não é o meu favorito. O teatro é mais uma pessoa, não é mais uma pessoa que combate, que eu não sei dizer, não sei fazer assim. Tu não sei ninguém, você é destinado a permanecer ninguém. Mas eu posso soltar... Eu não sei a minha cidadania. Tu não sei. Eppure se serviu, eu não te chamo. Me dispiace que você tenha entendido o meu gesto como uma ofensa nos seus confrontos. Não era a minha intenção. Se eu estou empurrando até esse ponto, é porque realmente o meu sonho é que recitar com você. E quando alguém quer conseguir um sonho, faz tudo para realizar. E até humilhar-se... Fino a tarde! Vá. Promessa. Não me disturberão. Vá. Compra presto. Maru... Maru! Maru, Maru. Maru, 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 Maru. E aí? 2 gocce d'acqua! Niente, niente! E tu, Angelo, está aqui! Já visto! E como vai? E como vai? Faci-fate na cursa! Avei dito 5 minutos! E lo so, lo so! Scusate, scusate! E, vabê, mas... Adesso possiamo começar, su! Ah! Adesso vuoi decidere quando é que começamos a provar? No, no! Assolutamente! Quando vuole il direttore, allora si prova! Vabê! E... Cominciamo! E dove ci dobbiamo posizionare? Peppi! Né a tua posta, zitta! Per amortizia! Shhh! Silenzio! Comincia la prova! Ah! E... Le posizioni já le sapevi! Dolores, tu e Antonio seguite col copione in mano, perché cae grande attura, ancora non sa náva! Vabê, direttore! Vabê, direttore! Non me comandê, dica tu! Ancora non usai leggerlo copione! Mamma, te li usai leggerlo copione? Usarci leggerlo! Silenzio! E cerchiamo di cominciare seriamente! Dato che abbiamo lasciato, forza! Donna Conce! Donna Conce! Ho vinto quattro milioni! Più gioioso! È di più gioioso! Più gioioso! Donna Concetta! Donna Concetta! Ho vinto quattro milioni! Vabê, reggi, vai avanti! Non ti preoccupare, vai avanti! Quattro milioni! Eh, maronna mia! Maronna mia! Maru! Maru! Maronna mia! E' stambranata messa giù nel corpo! Vabê! Faccio il chioar là! Eh, maronna mia, maronna mia! Non ci posso pensare! Guardate, guardate! Questo è la giocata, dovrete! E questi sono i numeri dell'estrazione! Dovver di là! Questa notte mi sono sognato a vostro padre! Ma come è giocata la famiglia a me? Con la vostra famiglia! Ma come vuoi tu a voi potrei? Incomincio! Ma chi incomincio? E io che non sa c'è che incomincia? Eh, imbecille! Che le ha battuta! Eh, vabê! Calma! Incominciamo dalla battuta a me! Ma cremo a cui mangierà la famiglia a me? Oh! S'ha tornato nonna! Ah, da sempre esagerà! Ah, vuoi ricerci questa battuta? Ah, sì sì! Quanto era bello! Quanto era bello! I maniche di camicia! E che lo sottolinea a fa? Questo è un elemento descrittivo! E' secondario! Non va marcato! Ah! Da cà! Quanto era bello in maniche di camicia! Com'è quando? Se metteva a leggere un giornale, farò un banglotto! Ve lo ricordate? E' entrato in camera da letto mio, insieme a... a Don Gennaro il tabaccaio! E' chiesto Don Gennaro il tabaccaio! E' chiesto Don Gennaro il tabaccaio! E' vabbè tu ha! Don Giccio, Don Gennaro è la stessa cosa! Ma non è la stessa cosa ti dico! Gli ha scritto Ron Giccio! A te dicere Ron Gicci! Capito? E' va bene Peppino! E dici Don Giccio! Insieme a Don Giccio! Il tabaccaio! Siamo finito il cabaretto! Non lo so quando mi è venuto così sponale! No no! Io non vi permetterei mai di cambiare una sola tonalità che il grande Edoardo ha scritto! I suoi testi sono sacri! E io non oserei neppur minimamente di cambiare una virgola! Calma, calma, calma! Per vita ci ripete e basta! Ripetiamo! Insieme a Don Giccio il tabaccaio è quello che morì diciotto anni fa! E ma... Pizzerì! Gioca di uno, due, tre e quattro! E questo è abbattuto! Questo è abbattuto! Questo è abbattuto! Tu si marai abbattuto! E tu mi devi far vedere la differenza di tonalità di quando parli tu e quando parlo all'ospite! E poi... Pizzerì! 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 Giocati uno, due, tre e quattro! Quaterna secca! Sulla ruota di Napoli! E mettici a coppia tutto quello che ti entri in da sacca! E io me lo sono giocato come ha detto la buon'arma! E per te manca fa buono! Ma buono! Tu non sai fare manca il gesto! Tu hai numero me li ha favoriti! Mi sono giocato uno, due, tre e quattro! E poi ti vuoi indicare! E io me li sono giocati così! Vabbè vabbè vabbè! Vabbè vabbè! C'è lì! Taccato! Quando era bella! Tutta la scena! Lo capo! Non hai capito niente? Tutta la scena! Taccato! Tass! 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 E tu chi è? Non smonti. Non è vero! E tu ci va? E mia noce la scena! Esatto! E tu che ti dici? Vabbè! And hai. Devi inquieto, non ti metto più! Dei momentarti e lì, capito? Non ci metto più! E f***? O vabbè complimenti! Não vai, 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 não vai. Entendeu? Basta agora! A ti! E vai bem. Que se estivesse esperando? Eu levo o distúrbio. A peca nera se vai. Adesso... Sei libero di darei fuoco a tutta la tua fantasia. Tanto... É tutta rivolta alla tua celebrazione. Noi qui siamo solo di contorno. E sostenere te. Per abbellire l'arte del grande Eduardo. Guai! Acceviamo un applauso e più! Non aspettavo nessun malcoscenico se aplaudo solo da Filippo! Vieni. Urra peda leitura! Restai pure! U jakie! Va bene, per oggi le prov que terminare é finalizada. Da Vinda case... Pena dito almucida. Pena dito pila a senha? No! Vai via do tua pass! Z Jesse ter duas sol布zas a meu fr arcadinho Titi! Titi! Mas não vale a pena, hein? Não! A espelha-me abaixo! Não te preocupa, eu te aciongo! Titi! A doutorso! Titi! Não te preocupa, vai! Vá bem! Eu te aspeto giú! Titi! Titi me raccomando! Hai visto? Siamo arrivati a questo! Bravo! Complimenta! I fratelli de Filippo! E assim eu conheço muito. Mas aqui, frate, duas pessoas que se empurram na matina da noite com eu que estou no meio, a dar uma razão, uma vez uma e outra vez uma vez. Se eu estou chegando a semana, e se eu faço... Peppina, você é muito bom. Vocês são dois profissionistas, e não é um complemento. Você perdeu um ator como é nata, e ele vai mudar a companhia como um ator qualunque que não vai de acordo com seu capo comico e vai vindo. Mas aqui, o único que sofrer, que se limpa na mão, sonha! E acredita? Não diz nada. E ainda tem sempre a resposta pronta, que lhe bello que será só você, sempre com o velho e com a língua. Estou tranquilo? Ah, já! A pobreza irmã malada te faz pena. Mas aqui, eu, para ti, eu sou só uma atriz. Mas não te posso fazer nem uma culpa. Do resto, se é estado crescendo assim, como um animal da palcoscenco. Mas, rindo teatro, já está nem por sono. Esses humanos, fatos de carne, de emoções, de passões. Mas tu que está, não l'hai mai capita e não o capirai mai. Guarda, guarda, se é rimasto tu solo, se é sempre stato solo. O teu é estado sempre um piacere perverso pela solitude. Fim da quando eravamo bambini, ogni ocasião era bom para ti solá. Mas você pode cantar toda uma vida assim. Certo, tu dizia, já está aí tu. Sendo sempre. Te lembro quando me sentirei fare la tosse e dizevi, Itino, tu te la devi far vedere, questa tosse. Devi andare da un dottore. Ebbene, io senza dire niente a nessuno, dal medico ci sono andata. Son malata e cora, Eduard. Bravo. Adesso hai saputo che la tua prima attrice è malata e non sai come sostituirla, é vero. Ma o cuore mio, non soffrava malatina, Quella c'ha stata. Ma soffrava, quella caso c'era fra di voi. Ma tu o sai a quante cose ha già rinunciato? Po teatro, pattea. Sai quante volte Pietro mi diceva, ti dina e andiamo a fare una passeggiata? Andiamo a un ristorante? E io rispondeva, no! Io devo restare con mio fratello. E non sai quante volte il pubblico per strada non mi riceva. Signora Titina, brava complimenti. Ma domandavano ai vostri fratelli. E io rispondeva, eh, i miei fratelli son bravi. E per niente avevate appena finito di litigare. Ma a me non mi non portava niente. Anzi, io ero felice. Perché pensavo che se non eravamo stati una famiglia nella vita potevamo esserlo sul palcoscenico. Potevamo finalmente costruire quel focolare che tanto abbiamo desiderato. Ma è andata così. Del resto, comrice sempre tu. Il teatro è gelo. Ma tu? Tu? Tu potevi riscaldar? Ti dì? Tu dici? Tu? Tu dici? Non lo sa, c'è tua. 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 Non lo sa, c'è un po' comentario. Non lo sa, c'è tuo. Non lo sa, c'è tua. No. Non lo sa lì. Non lo sa, c'è tua awa. Non lo sa, c'è tuo. O acesso também a quem não tem memória. Grandezza do teatro. Rendendo visível o que não existe. Imprimendo em mente o que não se é vivido. Parlar. Trabalhete-se. Confrontate-se. Mas recordem, essa não é a realidade, mas uma finta história dela. Obrigado. Está muito mal. São dias que não comece. E depois eu vejo triste, assente. É muito grave. E quem pode dizer? Certo é que a sua visita lhe fará muito piacere. Mas não afaticá-lo muito, mas, me recomendo. Eu resto aqui fora. Se você precisa, me chamam. Obrigado, senhor. Você está gentilíssima. Sr. De Filipe. Dito. Me faz muito piacere que você tenha venido a encontrar o seu irmão. Eu venho a encontrar um homem que está morrendo. Eu estou morto. Não é venha a pegar? Eu sou vivo agora. Ah? É um giovane. Um solido gabaritista. Ah, papai. Que nasce quadro. Como é? Uma belleza. Dizia para dar como é. É que dá-se a dizer agora. A malatia está. Mas eu já faço boas. Eu sou forte. Bem, papai. Eu me mandei a chamar. Eu... Estou calma, mas me vai dizer. Tive o genio de barri. E como é? Que eu e te... Eu... Tivemos a chamar. Al contrario de... Que tu... Pensemosmos a chamar. Mas... Nós somos todos os franceses. E é por isso... Que se somos separados. Porque eu e te... Que por que... Eu me lembro quando fomos separados, toda a Itália se meravigou, eu me meraviglio ainda hoje como fomos feitos 15 anos insieme. O resto, forse até Dina, não havia capido que era proprio esse é o nosso modo de estar insieme, de ser fraterno, de estar separados. Isso não é uma essência. Mas você está com medo? Eu fui um signor, mas se não era presto de virar com o trabalho. Estou assim. Eu só se te guardava, eu já te lembro. Sim, sim, sim. Porque eu te li saia. Sim, sim. Você faz buraco a essa te. Basta passar tudo assim para dar triega. unsingamos como se fosse quebrou a nossa receita. E depois, até se não quiser fazer a tralla, querendo? Como o solito cabaretista. E depois, não está nem mesmo a nossa irmã Titina a fazer em paz. Titina! E agora te falta? Estou bem, bebê, eu penso em todos vocês. E eu, e depois eu, eu não sei ainda quanto tempo me resta. E eu te queria dizer que... Eu não sei mento, per ti. Aplausos 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 Obrigado. Enzo, potrebbe fare di più. Speriamo che vi sia piaciuto questa commedia. Bellissima. Era abbastanza difficile, perché questi qua non sono i classici personaggi che trovati in un testo, in un copione. Sono persone che esistono e sono esistite. Ecco, persone poi, eduardo. Qualcuno è ancora vivo, tipo Antonio Casagrande, Casagrande, Angela Pagano, insomma. Cioè, proprio da loro sono venuti questi racconti. Questi sono racconti fino alla battuta di Eduardo quando dice, vengo a trovare un uomo che sta morendo. È tutto vero. Cioè, voi avete visto un documentario, più che una con me. E quindi non avevamo metro di paragoni. Insomma, chi è che conosce Edward, questa gente, come si comportava nel privato? Riconosciamo artisticamente, ma non nel privato. E questa è stata la sfida. La difficoltà è quindi la sfida. E sono stato bravo loro, perché hanno lavorato di immaginazione. Sono stati bravi. Secondo me sono stato bravi. È stato bravo e giusto! Grazie a tutti. Il nostro tecnico della ripresa, Fabio Starita. Un momento di relax, di freschezza. Cioè, abbiamo il nostro cantante qui. Dove sta Marco? Eccomi, eccomi. E lo sta. Lui è un ottimo cantante. Stasera ci fa una canzucena. Vai, piccolino. Grazie. Grazie a tutti. Ma io se mi permetti un po' di dignità, non sbranerò confetti per un'eternità. Ma in quanto prendi il braccio e vai, che se ti permette già per noi, fare l'amore una volta in più, sarebbe come non farlo, come non farlo. Ma in quanto prendi il braccio e vai, che se ti permette già per noi, come non farlo, come non farlo. Ma in quanto prendi il braccio e vai, che se ti permette già per noi, come non farlo, come non farlo. Ma in quanto prendi il braccio e vai, che se ti permette già per noi, come non farlo, come non farlo. Ma in quanto prendi il braccio e vai, che se ti permette già per noi, come non farlo, come non farlo. Ma in quanto prendi il braccio e vai, che se ti permette già per noi, come non farlo. Di nuovo, questo amore non si tocca, ma di mangiare bene dalla mia bocca. Oh, questo amore, amore, non si tocca. Sì, 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 siamo ancora innamorati, ci siamo dati un bacio e ancora non si stacca. Però questo amore, amore, non si tocca. Fatti mangiare bene dalla mia bocca. Sì, 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 sì. Di nuovo, questo amore non si tocca. Fatti mangiare bene dalla mia bocca. Oh, esse amor, amor, não se toca Esse amor, amor, não se toca Esse amor, não se toca Obrigado 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 Senhor, como se diz, faz 31 All'ingresso, está o cintinho de esse giovane cantante O qual ele precisa Ele cintinho está 5 euros E fanno 5 canzoni E se 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 fanno 5 canzoni Abbiamo una competizione in grusso Perché questa è la quarta serata Non vi diciamo le precedenti quanto ne abbiamo detto Però fateci Lui vuole dire che una è un inedito E quante sono te? Sono 4 cover Cover si dice, cover Esatto E' un inedito scritto dal maestro Bruno Lanza Autore che mi mette cuore E arrangiato dal maestro Mario Signori Direttore d'orchestra di Sanremo E quindi se volete E' a disposizione vostra Quelli sono i miei sentimenti Un sentimento che ho messo Grazie 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 Grazie